e fala minha gente beleza pura esse é project high rise eu sou coqueiro e nós vamos continuar nossa aventura nossa construção da nossa torre muito bem perfeito vamos dar play legal nice beautiful aí está o que a gente já construiu certo nós temos algumas lojas e escritórios para colocar vamos colocá-los nós já fizemos o contrato vamos ver aqui sim nós agora precisamos só de gente na verdade né por enquanto ok nós vamos colocar criativos de repente são eles que pagam mais né criativos ok precisão de linha telefônica e esse que é a garrafa hum é vamos botar serviço de água né vamos botar para eles bota o water service serviços aqui e pronto muito bem tá aí tá aí tá aí e aqui a gente tá colocando os escritórios mais baratinhos oitenta e cinco e esse aqui que é o que não não quer nada vamos botando os baratinhos eu sei se essa é uma boa estratégia em todo caso a gente está testando ok elétrica ok tá tudo muito bem tudo muito bom podemos fazer escritórios maiores ainda não vamos continuar com esse tamanho tudo bem ótimo e a gente poderia expandir mais o nosso prédio né na verdade agora a gente vai precisar de uma expansão um pouco mais violenta seria a expansão dos elevadores se a gente quiser fazer mais um andar o elevador custa 300 bom por enquanto não tem muita gente reclamando dos dos andares por enquanto tá mais mas bom se a gente fizer mais um andar eu acho que vai ficar meio complicado mas vamos fazer mais um vai ser o quarto andar acho que até o quarto andar a galera fica de boa ok vamos testar né então no caso a gente tá fazendo o teste vamos ver qual é sequestro é muito bem perfeito já foi vamos chamar logo a rede elétrica Ok, está ótimo Está ótimo Por enquanto está show O prédio está começando a ficar com bastante movimento Vamos ver na hora do almoço Como é que fica São 11h27 Daqui a pouco o movimento vai aumentar um pouco Vamos aumentar a velocidade também Já foi É, agora pronto Começaram as reclamações Das escadas A gente vai ter que construir elevadores Vou construir elevador Para o lado de cá, galera Já que esses caras estão ficando um pouco distantes Dessas escadas Bom, vamos fazer elevador para o lado de cá Muito bem Acho que o elevador cabe aqui Aqui Já foi Muito bem Muito bem Espera aí um minutinho Muito bem, muito bem A neném deu uma quedinha Fui dar uma olhadinha Não foi nada demais Está tudo de boa Tudo bem Vamos continuar a nossa história Nice Então a gente vai começar a fazer elevadores Não sei se a gente pode fazer já Vamos colocar agora Já podemos Vamos ficar sem grana Pronto Chega Já é muito Vamos acelerar o processo Isso eu já sei Madame das escadas Já sei que a galera está bolada com as escadas Mas bom Vamos melhorar isso agora Ok Está de boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os interessados nesses escritórios Aqui ninguém Sei Muito bem Criativos ainda tem dois também Está ótimo Private Eye Uma nova opção Uma nova opção para nós também Isso aqui é mod Vamos colocar Aqui é linha de telefone Vamos colocar Aqui também tem linha de telefone Private Eye Tem muitos Ok Vamos colocar É uma nova categoria Esse é um mod Vamos botar mais um Private Eye Aqui também Seriam detetives Investigadores Particulares Que as pessoas contratam Vamos ver Creatives Eles estão querendo Mas é Não sei porque eles não estão interessados Bom Nós temos novas opções para nós Ótimo Já podemos colocar as lojas Excelente Excelente Aqui está sem luz Ah É por isso que os creatives Estão com Com problema Vamos resolver isso agora Pronto Já foi Muito bem Para fazer as lojas A gente precisa Fazer estoques Vamos ver isso agora Podemos fazer casas Maiores também Mas a gente não começou A fazer os condomínios ainda A gente está meio sem grana Totalmente sem grana Na verdade 08 Vamos adiantar o dia Para que a gente consiga Ganhar um trocadito Construção dos elevadores Isso custou de grana Vamos ver se a gente tem Potenciais candidatos Para essas posições Private eye Está todo mundo meio que Meio que travado Vamos ver qual é Dessa história A gente vai fazer Aqui do lado A torre de De moradores A torre Residencial Por enquanto Nós estamos concentrando O trabalho Nos Escritórios Não ganhamos Não ganhamos muita coisa 870 Não ganhamos muita coisa Bom A gente pode pegar O primeiro empréstimo bancário Seria Tranquilo Para nós Pegar um empréstimo Para a gente começar A trabalhar de boa Esse aqui é o private eye Investigador Está aí Todo moderninho É um mod Não combina Com os outros Escritórios É um mod Coloquem aí Nos comentários O que vocês acham Se de repente Ficou estranho Vamos estender As conexões De telefone Pelo menos Phone Vou botar aqui em cima Logo de uma vez Aqui embaixo Coloquei o cara errado Aqui embaixo Também não estava usando Nesse andar Telefone Não estava usando Ok No problem No panic Sem problema Sem pânico A gente resolve Isso de boa Bom Agora ele vai ter que Reconstruir a região Sem problema Bom Vamos aproveitar Que aqui Eles aceitam telefone Ok Aqui tem telefone Né Vamos botar um private eye Jornalismo O que eles querem Hum É mod também Viu galera 90 85 Eles são bem baratinhos Eles não querem nada Tá Entendi Private eye Eles querem telefone Tá Vamos meter um private eye Aqui Muito bem Aqui a gente pode botar Mais dois escritórios Comida Vamos ver o que a gente tem Lunch Subshop Lunch Café Coffee breakfast Aham Vamos botar isso aqui Vamos ver qual é A gente pode colocar a loja também Né Ótimo Aqui o que nós temos de novo Seria O estoque Muito bem Vamos jogar o estoque pra cá Hum Já não temos tanto espaço assim Aqui eu tô considerando como uma área nobre Né Uma área movimentada Essa área aqui Certo? Então a gente vai ter que abrir mais espaço pra cá Uma pausa rápida Vamos abrir um espaço considerável pra cá Pra gente começar a colocar outros itens Né Da infraestrutura Certo? Por enquanto tá de boa Aqui não temos telefone Né Ok Insurance Bom Vamos deixar um Só de Só de doideira Vamos aproveitar os jornalistas Que só querem Rede elétrica Nem telefone eles querem Né Mal feito isso Mal feito Um pouco mal feito Da parte do 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 mod Né Poderia ser mais Poderia ser melhorzinho isso aí Botar um elevador Showtime Ok Daqui a pouco a gente vai poder botar os estoques Bom Vamos ver Dinheirinho Tá Legal É Vamos ver os Os escritórios maiores Né Aqui cabe um Aqui cabe dois E de repente vai caber três Não Tá Já tá legal Já tá no tamanho interessante É claro que a gente vai poder evoluir o prédio pra cá Seria uma boa ideia também Né Seria uma boa ideia também Aqui a gente bota três pequenos Talvez Fazer assim Ligações Fone Todo mundo tem fone Ótimo Ah Temos a primeira O primeiro elevador Dando problema Né Então Seria Legal a gente construir uma Manutenção Uma unidade de manutenção Estamos com Dois Duzentos e oitenta e cinco Sei Estamos ganhando bastante Mil Trezentos por dia Se a gente pegar outro empréstimo Vai ser menos Trezentos por dia Bom Não Não Por enquanto não Eu queria colocar a manutenção pra cá Vamos É Não tem jeito Nós temos que construir a manutenção Vamos botar ela aqui Não tá Tão longe assim Dos prédios Bom Tá um pouco longe do elevador Conseguimos um contrato Ótimo Vamos ver outro Básicos escritórios Esse aqui Follow um contrato Have been signed Ah Esse aqui A gente já fez Até esqueci disso Aumentar a densidade 100 pessoas Nós estamos a 50 Aqui seria Um ganho de 3 mil Por enquanto não Office drones 50 escritórios Residencial Potencial residencial Seria 50 novos residentes Apartamento Estúdio Aham Retail dessert Quatro pequenas lojas Para testar as águas Test the waters É Vamos fazer esse Vamos fazer esse Ok Muito bem Retail Nós temos que fazer Quatro pequenas lojas Vamos fazer já 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 Aqui já tá abrindo espaço Para o nosso estoque Tá de boa Tá de boa Aqui estão os modzinhos Legais Aqui também é mod Jornalistas Né Ótimo Como é que nós estamos de oferta Vamos ver se tem oferta Pra cá Não querem Precisa de uma grande variedade De restaurante E de pequenas lojas Tá Bom É Vamos botar um restaurante Aqui Ok Vamos botar O estoque Pode ser embaixo O estoque Viu O estoque pode ser Nesse andar de baixo Daqui a pouco A gente vai colocar Vamos ver O que a gente pode Botar pra cá Café Uhum Coffee breakfast Bom Não mudou nada Não mudou nada Aqui né Bom Mas é uma variedade Eles querem variedade Vamos dar uma variedade Pra eles Vamos observar o movimento Certo Ótimo É Podemos fazer o estoque Não é aqui É aqui Story rooms Aqui Pronto Queria fazer embaixo né Bom Não tá na hora Let's go Bola pra frente Aqui Mais um restaurante Perfeito Dois restaurantes grill Às vezes eles competem Entre eles né Bom Aqui já abriu o espaço Necessário Vamos fazer Ótimo Muito bem E agora a gente pode Colocar a loja também Vamos botar ela aqui Certamente né Pra Se aproveitar do movimento Justamente Aqui nós precisamos De gente que quer Telefone Tá Vem pra cá 125 120 Pegar as melhores ofertas Ok 140 Loja Grana diária Ótimo Comida Porta Telefone Pause Conseguimos mais um contrato Ótimo Drogarias Sei Sei Aqui Comida Aham Bom Qual seria a loja melhor Pra nós Agora né Flower Wine O que que eles tem Como exigência Telefone 230 É Vamos pegar uma Dessa aqui Que é bem cara né Vamos ver qual é Por enquanto Dá pra gente botar Até mais viu Dá pra gente botar Até mais uma Será Vamos ver o espaço Pra loja pequena Ah não Espaço para restaurante Um Dois É Não tá Muito perfeito Cabem dois Dois pequenos Dois pequenos Dois pequenos e um grande Ainda vai sobrar espaço Ah Todo mundo sem capacidade De telefone Eu com grana aqui Podendo investir Fone Vamos aumentar Com força né Isso aqui vai ser 800 por dia Não Muito caro Pra Pra nós Ok Quem tá interessado Quem tá interessado Nessa vaga A gente tem que Rearrumar Ok Nice Bom minha gente Vamos ver essa loja Rapidinho Antes de terminar Vamos botar Vamos botar loja de comida Vamos botar loja De livros Será Livros e revistas Seria legal também Né 170 Vai Pega essa aqui Então é isso Vou ficar por aqui Minha gente Melhoramos um pouquinho Mais o nosso escritório Colocamos Elevadores Estamos com dinheiro Pra investir A gente De repente Seria a hora De começar a investir Já na Nossa área residencial Aqui do lado Que a gente vai fazer Ok Vou ficar por aqui Estou aguardando as dicas E conselhos de vocês Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui